Depois de longos dias em Ilhéus, a gente acabou de chegar em Itacaré, na Bahia e a gente vai apresentar para vocês a nossa casinha dos próximos dias que é na pousada Tanara. Então antes de mostrar o nosso quarto, a gente tem essa primeira parte que é uma área aberta, que a gente pode tanto descansar aqui na rede tanto tem essas mesinhas aqui para a gente poder fazer nossos lanches colocar um notebook super útil e agora a gente vai mostrar para vocês a tão esperada suíte. Olha que linda, a gente está conhecendo juntos pela primeira vez eu acho lindo essa decoração e gente, camareira criativa é outra coisa, né? Olha que gracinha, com flores os cisnes tem até olhinhos, olha que gracinha e aí aqui tem um ar-condicionado, tem o frigobar e o legal, frigobar com preço justo, ó tem amendoim de R$1,00, água de R$2,50 olha que linda, estou gostando, hein? aqui tem uma janela com uma vista linda não dá para ver muito o mar porque tem muita área verde mas a gente consegue ouvir o barulhinho do mar aqui e vou mostrar para vocês agora o banheiro o banheiro poderia ser pequeno mas ele tem até um espaço interessante porque ele tem esse formato angular aqui tem um espelho, aqui tem outro espelho então tudo que a gente precisa para passar os nossos próximos dias por aqui então fiquem ligados nesse vídeo até o final que esse lugar também vai estar no nosso ebook Edição Bahia com desconto super especial para vocês então fiquem ligados e aí I got something strange in my body something I cannot control maybe I'm going crazy but I can't take this no more Ai, ai, I'm falling down, falling deeper Ai, ai, I feel so close to that pavement Ai, ai, I don't know where I am Ai, ai, I'm lost and I'm frozen Bom dia, Xuxu Bom dia, foi esse lindo dia Vamos tomar um cafezinho agora Bora De leve Ficar esperando a gente Vambora É só essa vista Aqui na pousada eles priorizam a qualidade e não a quantidade Então a gente estava conversando com a proprietária Que eles têm todo um cuidado de receber os hóspedes E cada produto aqui são feitos por eles mesmos Ou são produtos orgânicos Então o iogurte é feito por eles Aqui eles têm a diferencial também de sempre ter um prato diferente Então hoje é uma fritada Que tem ovo, queijo Eles fazem como se fosse uma pizza Tem outros ingredientes também Mas que eu não vou lembrar agora Fica bem bonito E tem as frutas Tem o suco Que é sempre um suco natural Suco diferente E além do mais Aqui são seis suítes Então não precisaria daquele café estrondoso E tá com uma cara muito boa Vamos comer Vamos ficar atrás Depois de apresentar a pousada É hora de praia Bora lá Tchau 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 Estamos aqui na praia da Tiririca, que fica bem na frente da pousada. E é esse mar lindo, cristalinho, que a gente consegue ver de lá, que a gente mostrou pra vocês no café da manhã. E aqui é conhecido por receber o campeonato de surto. Por isso que aqui tem ondas altas, tem uma correnteza mais forte. E aqui em Itacaré é muito famoso por atrair surfistas, porque a maioria das praias são com o mar agitado. Apenas uma, que é a Praia das Pontes, que é com o mar mais tranquilo. Aqui também, como vocês viram aí nas imagens, tem uma pista de skate, tem picas naturais. E aí 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 Você é recebida aqui pela proprietária da pousada, a Neila. Muito obrigada por nos receber. E ela vai fazer agora um convite para que vocês também conheçam esse paraíso aqui em Itacaré e contar para a gente qual que é o diferencial aqui da pousada. Obrigada. Bom dia, gente. Então, aqui a pousada é uma pousada pequena que só tem seis coactos, seis suites. E nós tratamos nossos hóspedes com muito carinho, amor. E aqui a hóspede não é um número. A gente já sabe os nomes das pessoas que vão chegar. Às vezes, quando tem muita interação pelo e-mail com a pessoa, chega e já damos um abraço. Então, aqui é família. E nosso diferencial, então, é no atendimento e também no café da manhã. O nosso café da manhã não é muito elaborado, mas é feito com muito amor e com produtos de alta qualidade. Por exemplo, a gente usa manteiga em vez de margarina, usamos ovos caipira, leite orgânico, fazemos nosso próprio iogurte em casa, fazemos bolos excelentes. E as meninas atendem muito bem, né? Porque tem pessoas que não querem comer carne, outra coisa. Então, tem a interação entre os hóspedes e meios funcionários, que eu acho que é muito importante para os hóspedes também se sentirem mais em casa e bem-vindos. E a gente sentiu isso, como vocês viram aí nas imagens. No café da manhã, na pousada, super aconchegante. Obrigado. E eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer aqui quando vocês estiverem também. E eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer aqui quando vocês estiverem também.